Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses fones. Este é o fone Lenovo XT62 e este o fone Baseus Bowie WM02. Eu já gravei o review completo desses fones, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar se fosse para mim escolher apenas um desses fones, qual desses fones eu escolheria e vamos ver a diferença entre eles. E se você quiser comprar o fone Lenovo XT62, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$71 e o frete é grátis. E se você quiser comprar o fone Baseus Bowie WM02, eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$155 e o frete é grátis. E olha a diferença dos fones, aqui a caixa de cada um desses modelos e sobre o peso de cada um dos fones, o modelo Lenovo XT62, o fone junto com a case pesa aproximadamente R$34,1 gramas e só os fones pesa aproximadamente R$3,5 gramas. Já o modelo Baseus Bowie WM02, o fone junto com a case pesa aproximadamente R$33,5 gramas e só os fones pesa aproximadamente R$3,7 gramas. Eu achei bom o material da case dos dois fones, principalmente do modelo Baseus Bowie WM02, os dois contam com o conector USB-C e olha a diferença dos fones, os dois contam com touch, tem borrachinha, os dois também contam com microfone. Eu achei o material do fone Baseus Bowie WM02 melhor em comparação com o fone Lenovo XT62 e esta é a diferença entre eles. E sobre o Bluetooth, os dois fones contam com o Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, os dois conectaram rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando, você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros, depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones, este é o fone Lenovo XT62, fone do lado direito, e este o fone Baseus Bowie WM02, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram fixos, posso mexer que os fones não caem, olha a diferença entre eles, os dois que contam com borrachinha, mas eu achei que os dois não abafam muito o som, e eu achei o modelo Baseus Bowie WM02 um pouco mais confortável no ouvido, em comparação com o fone Lenovo XT62, e esta é a diferença entre eles. E sobre a bateria, o fone Lenovo XT62, tem um total de 40 mAh de bateria em cada fone, você consegue escutar aproximadamente 4 horas e meia de música contínua, depende do volume, e a case tem 300 mAh de bateria. Já o fone Baseus Bowie WM02, os fones também tem um total de 40 mAh de bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume, e a case tem 300 mAh de bateria. Esta é a bateria desses fones. Agora, estes som que você está escutando aí, são os fones Lenovo XT62. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou aqui no estúdio, o computador está ligado, e este é o teste de microfone deste fone. E agora, estes som que você está escutando aí, são dos fones Baseus Bowie WM02. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou aqui no estúdio, o computador está ligado, e eu estou tentando mostrar um pouco a qualidade do microfone desses fones. E sobre a qualidade de som, eu achei que os dois fones têm um som alto, bons agudos, eu achei que o modelo Baseus Bowie WM02 tem um pouco de grave, eu achei que este fone conta com um pouco mais de grave em comparação com este fone, eu achei que este modelo não tem muitos graves, igual outros fones da marca que eu já testei, igual o fone Baseus Bowie M2, o fone Baseus Bowie EX, mas eu achei que ele conta com um pouco mais de grave em comparação com este fone. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste de delay com o modo game desativado. Agora o teste de delay com o modo game desativado. Quando você ativa o modo game, ele tem uma notificação sonora em inglês avisando se está no modo game ou no modo música. E vamos lá, vamos ver agora o teste de delay com o modo game desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuca. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth, na minha opinião... Agora com o modo game ativado. Eu já gravei o review completo. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E olha o fone Bluetooth que chegou aqui. Grande lançamento da marca, o modelo Baseus Bowie M2. Agora com o modo game ativado. Um fone Bluetooth de grande qualidade que conta com o Bluetooth 5.2 tem cancelamento de ruído ativo. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se fosse para mim escolher apenas um desses fones, eu escolheria o modelo Baseus Bowie WM02. Eu achei o fone confortável no ouvido. Achei a duração da bateria desses fones melhor. E também achei a qualidade do som deste modelo um pouco melhor em comparação com este fone. Eu também achei esse modelo muito bom pelo preço. Comenta aí o que você achou de cada um dos fones. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. E é este o comparativo entre o fone Lenovo XT62 e o fone Baseus Bowie WM02.